Boa noite, bom dia. Sérgio, o Mouro. Depende, né, do horário que você está vendo esse vídeo. Eu vim aqui desejar um feliz ano novo, que seja mais leve do que 2021 foi. Eu mesmo não pude ficar no Brasil, e hoje em dia muitos falam que eu fui parcial, inclusive ministro do Supremo, mas não podemos acreditar em todas as narrativas. Eu tive minhas convicções, e eu espero que você, o seu conge, assim como eu e a conja Rojanja, possamos estar na cabeça e no coração de todos vocês contra a corrupção do nosso país, e para ter mais firmeza nas leis. Afinal de contas, que país é esse onde o bandido sai sempre vivo? Afinal de contas, que país é esse que termina o julgamento antes de dar a sentença? Eu espero que a gente consiga juntos não deixar o PT voltar, porque isso é o maior medo de todos nós da terceira via. E eu, como representante máximo, desejo um feliz ano novo para todos aqueles que acreditam na nova jato, e que acham a vaza jato, uma coisa de provas ilícitas, e uma conspiração contra mim. Estou sempre junto com os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil, República Federativa do Brasil. Feliz ano novo. Pessoal, só lembrando que em 2021, a gente tem que explicar as brincadeiras. Então, esse é um vídeo de humor. Por favor, não me processem. Afinal de contas, eu só tenho dívidas e quero comprar na minha casa. Mas eu não consigo. Talvez eu compre um trailer, uma van, um caminhão, não sei. Mas é apenas um vídeo de humor. E eu espero que vocês tenham um ótimo 2022 e que a gente faça uma luta social, socialista e bem consciente. Tamo junto. Thalita Cabral. Thalita Cabral, cultura, música e entretenimento. Um pouquinho de política. Deixe seu like, se inscreve, compartilha. E tamo junto. Tchau.